Quer filhotes bonitos e saudáveis? McDogginho é a ração completa para seus cães. Rações Mc, alimentos completos para cães e gatos. A promoção da Cita este ano para o Dia dos Pais chama-se Presentão do Papai. Para participar desta promoção e concorrer a uma linda faca da Ávila, você precisa comprar o presente do papai em qualquer loja da cidade, tirar uma foto que mostre o presente em si, a embalagem, não o conteúdo. O presente em si será surpreso para o papai. Você tira a foto, posta no Facebook, marcando a página da Cita, a página da loja e curte a página da Cutelaria da Ávila, que é a nossa grande patrocinadora deste prêmio. Postando a foto, então, peça para os seus amigos curtir e a foto mais curtida, então, ganhará a faca da Ávila. Essa promoção tem o período de até o dia 10, até o sábado. Você pode comprar o presente do papai e postar a foto. No dia 13, que é uma terça-feira, nós vamos entregar aqui no evento da Cita o prêmio para a foto mais curtida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí